Olá sejam bem-vindos. Me chamo Roberto. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a raça de ovinos barriga negra. Além disso, clique agora no botão inscrever-se e ativem as notificações do nosso canal, para não perderem nenhum dos nossos vídeos incríveis. A raça de ovinos barriga negra, no Brasil é mais comumente encontrada no Nordeste e no Norte do Brasil, em especial no estado de Roraima. Vale ressaltar que seu sucesso é devido a sua capacidade de adaptação em diferentes climas e condições de pastagem, além de produzir uma carne de excelente qualidade. Além disso, são animais dóceis e fáceis de manejar, o que os torna ideais para a produção em sistemas extensivos. Vale destacar que devido às suas características é bastante utilizada em programas de melhoramento genético e cruzamentos com outras raças, visando melhorar a qualidade da carne e aumentar a produtividade do rebanho ovino. A raça barriga possui uma origem controversa. Países como México, Venezuela, Guiana e Brasil vêm explorando a criação com a finalidade de se obter um bom desempenho produtivo. Vejamos detalhes sobre a raça. A barriga negra é uma raça rústica e adaptável, com uma boa capacidade de conversão alimentar. Eles podem ser criados em pastagem, em sistema extensivo ou confinados em sistema intensivo. Além disso, é conhecida por sua fertilidade e fácil manejo, suas fêmeas têm uma boa capacidade reprodutiva e parto costuma ser tranquilo. Ainda não se sabe ao certo a origem desta raça, alguns estudiosos acreditam que essa raça é originária do cruzamento de ovinos africanos com raças lanadas europeias. Outros acreditam que os cruzamentos aconteceram na ilha de Barbados, no Caribe, durante a colonização inglesa. Ainda tem uma terceira linha de estudiosos que acreditam que eles vieram com os holandeses para o nordeste do Brasil, e de lá, foram levados para Barbados. Além disso, por possuir como principal característica a coloração preta na parte inferior do abdômen e patas, faz com que a mesma pertença ao tronco ancestral chamado ou barriga preta. Como o próprio nome diz, um tipo de pelagem específica. Animais assim são encontrados em toda a América espanhola, além do Brasil, o que denota que deve ter sido formada a partir de ovinos de origem portuguesa e espanhola e, provavelmente, a ovelhas indianas e africanas. Vejamos as características da raça. Os animais dessa raça têm tamanho médio, pescoço fino, sem chifres, cauda baixa e costelas bem arqueadas. A pelagem varia do marrom à preta. Os membros e a barriga são negros. Características que determinaram o nome da raça de ovinos e barriga negra. É um animal deslanado e sua carne é apontada por ter pouca gordura sendo mais saudável. O peso dos machos adultos varia de 65 a 85 quilos, das fêmeas de 45 a 55 quilos. Além disso, a raça é de dupla aptidão para carne e couro, destacando-se por ser muito rústica e resistência a doenças reduzindo bastante os custos de criação. Por ter se desenvolvido no semiárido nordestino, é bem aclimatada a regiões de muito calor e adaptada à digestão de vegetação nativa do Cerrado e da Caatinga, mas a raça apresenta boa adaptação na região do Amazonas, onde também pode ser encontrada. Determinadas características raciais apresentam semelhanças com os ovinos santenês, a exemplo da prolificidade, chegando a produzir em torno de 3 a 5 cordeiros o ovelha no ano, rusticidade e adaptação a diferentes situações climáticas, podendo apresentar adaptações fisiológicas como a presença de lã. Entretanto, ovinos barriga negra são animais de menor porte, o que confere um menor ganho de peso e rendimento de carcaça. A raça é muito prolífica e as mães possuem excelente habilidade maternal e facilidade de parto. Além disso, eles são animais precoces, atingindo a maturidade sexual e de crescimento mais cedo do que outras raças de ovinos. Vejamos sobre a raça no Brasil. Mas antes, se você chegou até aqui, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Não deixe de acompanhar nossas playlists, lá você irá encontrar vídeos incríveis como este. A introdução desses ovinos na região norte do Brasil e em especial no estado de Roraima se deu pelas fronteiras com a Guiana e Venezuela. Atualmente existe um núcleo de conservação dessa raça, que faz parte do Programa de Pesquisas em Recursos Genéticos da Embrapa, que permitirá no futuro melhor exploração da mesma. Com uma seleção criteriosa esses animais podem ser uma grande alternativa no cruzamento com raças especializadas para corte e também para exploração por criadores com baixo nível tecnológico. O sucesso desta raça de ovinos se deve principalmente à sua adaptabilidade, rusticidade e fácil manejo. No entanto, no Brasil ainda não há registro genealógico desses animais na Associação Brasileira de Criadores de Ovinos necessitando de maiores estudos. Os ovinos barrigas negras no Brasil podem ser criadas em diferentes sistemas de produção, como extensivo em pastagens naturais, intensivo em confinamento, semi-intensivo em pastagens cultivadas, entre outros. Vejamos curiosidades sobre a raça. Além de Roraima, a barriga negra é encontrada no Nordeste Brasileiro e na Ilha de Barbados, no Caribe. Vale destacar que está ameaçada de extinção por não existirem muitos criadores, e por conta do alto grau de mestiçagem. Mas isso, conforme pesquisadores da Embrapa, não deve impedir que os criadores invistam na raça. Uma vez que, os animais naturalizados apresentam maior rusticidade, retratando um menor gasto com insumos. Além disso, atualmente, a Embrapa Roraima possui um núcleo de conservação de ovinos barriga negra com cerca de 60 animais, dos quais são 41 matrizes e 9 reprodutores. Os animais são mantidos em pastagem nativa na área Por fim, é fundamental incentivar a busca por conhecimento e a troca de informações entre os criadores de ovinos barriga negra, visando a melhoria contínua da qualidade dos animais e da produção. A criação de ovinos barriga negra pode ser uma atividade desafiadora, mas também pode ser uma oportunidade de negócio promissora, para quem busca uma alternativa econômica e sustentável no agronegócio. Vejamos sobre os prós e contras da raça. Vantagens Os ovinos barriga negra são animais rústicos e adaptáveis, capazes de se adaptar a diferentes climas e condições de pastagem. Eles também são resistentes a doenças e parasitas. A raça também oferece grande resistência à verminose, uma das principais doenças para a cultura. Além disso, os ovinos barriga negra são animais dóceis e fáceis de manejar, o que facilita o trabalho dos criadores. A carne dos ovinos barriga negra é reconhecida por sua boa qualidade, sendo saborosa, suculenta e macia. Isso aumenta o valor comercial dos animais. Os ovinos barriga negra apresentam uma boa precocidade reprodutiva, o que permite a produção de cordeiros em intervalos menores. Desvantagens Os ovinos barriga negra apresentam um porte médio, consequentemente produzindo uma quantidade de carne menor, em comparação com raças mais aceitas no mercado. A raça barriga negra é frequentemente utilizada em cruzamentos com outras raças para obter animais mais resistentes e produtivos. No entanto, os cruzamentos podem diluir as características da raça original. A criação da raça é indicada sobretudo para pequenos produtores. Considerações finais Em resumo, as principais características da raça de ovinos barriga negra são sua adaptabilidade, qualidade de carne, fertilidade, facilidade de manejo, resistência a doenças e parasitas, e precocidade. Todas essas características fazem com que essa raça seja bastante procurada para a produção de carne ovina. Além disso, é importante enfatizar a importância da preservação e valorização das raças nativas, como a barriga negra, que são fundamentais para a diversidade genética e cultural do país. Assim, terminamos nosso vídeo sobre a raça de ovinos barriga negra. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre essa raça tão resistente e adaptável. Não se esqueçam de deixar suas opiniões e sugestões nos comentários e até a próxima!